Bom dia, gente. Isso aqui é a natureza, ela faz parte do ambiente. Porém, saúde ambiental e espiritual é mais do que essa beleza. Portanto, assistam a nossa chamada prestigiada por esse gavião que passou aqui durante a filmagem. Assistam a nossa chamada gravada a seguir. Eu sou Marcia Barrick, do projeto Tissara do Beija-Flor. Pertenço ao Núcleo de Saúde, ao projeto de saúde ambiental e espiritual da UFRJ, junto com o professor Alexandre Pirro. E nós estamos muito felizes por estarmos participando com vocês no Carnaval das Culturas. Que esse Carnaval seja nosso e que nós possamos levar uma mensagem de paz, amor, ética e respeito a todos os povos. Isso é saúde. Então, viemos aqui convidá-los para o dia 27, domingo, 27 de agosto, domingo, pela manhã, às 10h30. Um pouquinho antes da concentração do Bloco dos Ciganos. Nós vamos falar para vocês em 15 minutos, 15 minutinhos, sobre a nossa experiência com saúde ambiental, saúde espiritual. Que vocês venham, participem, porque esse Carnaval é nosso. Obrigada a alunciações e a todos os companheiros que engrandecem esse evento. Tudo de bom, um grande abraço. Marcia Barrick. Parabéns e obrigada. Que bom que nós estamos no Carnaval das Culturas. Marcia Barrick, Faculdade de Medicina de Petrópolis e professora Alexandre Pirro, UFRJ. Marcia Barrick, Faculdade de Medicina de Petrópolis e professora Alexandre Pirro, UFRJ. Marcia Barrick. Marcia Barrick. Marcia Barrick.